A CIDADE NO BRASIL 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 COMO SEU BOM E LEALVA SALVO Eu era um rapaz Antes baixo que alto Ruivo de olhos azuis Com a tez branca Pintado um tanto de pexigas E o beijo inferior grosso Dos Habsburgos Cujo sangue tinha de minha mãe Inquieto, nervoso, doentio Um desequilibrado Eu tinha todo o lado direito Maior que o esquerdo A mão, o braço, o flanco, a perna E o pé com um dedo a mais As minhas pernas eram excessivamente longas Para a dimensão do tronco Tinha um tal horror a mulheres Corriam tantas versões sobre mim Que a de menor importância Era dizer-se que a castidade Me era fácil Louco, desequilibrado, um enta normal Mas ao mesmo tempo Eu era o representante simbólico Das aspirações de um povo Contra a cobiça de Castela E contra as arremetidas dos infiéis O ardente fanatismo muçulmano Ao pé da porta E as agrécias rajadas calvinistas E luteranas que superavam do norte O gênio é resoluto sem prudência O meu andar é o galope Não piso a terra, voo Tenho infinita fome e infinita sede de vida maior Sirvo a Deus Tenho uma missão Um filho póstumo da idade média Supinamente tolo Um romântico pedaço de asno Porque sou casta e ardente Sofro de espermatorreia desde os onze anos E porque sou diabético Tornei crónica o meu retrito banal Dava um chá de canela e comida muito quente Para me aliviar das dores Um grande milagre Uma grande catástrofe Qualquer coisa extravagante e nunca vista Eis o meu único desejo A minha única ambição Sujeitar a mim toda a barbaria Arrasar os muros de Constantinopla Ser califa do Egito Trazer a obediência à veneranda palestina E fiz voto de castidade para ir por a empresa Meter Portugal pela África dentro Pelas armas impor a fé amor e fiel Impedir o avanço turco e trazer o pão e a vaca Para esta nação arruinada pela peste E pelo ruído cadáver do Império Alimar Chamei-te covarde a conselheiros cheios de juízo Do Papa arranquei uma bula Para transformar em Santa Cruzada o meu arrebatamento Fui a Guadalupe implorar a meu tio Filipe II de Espanha Dinheiro, homens e armas Quase nada me deu A cor do medo A cor da prudência A cor da ambição Então inventei dinheiro e inventei soldados Por vontade ou à força obtive empréstimos Lancei tributos Levantei depósitos das caixas dos órfãos Dos defuntos e dos ausentes E por 250 mil cruzados Inzentei os cristãos novos de pena de confisco Durante 10 anos Do clero retirei um terço das rendas eclesiásticas Fiz do sal e do pão um monopólio Antecipei rendas de Estado Vendi empregos Pratiquei excitado um desusado esfolar Ordenei recrutamentos e rusgas Solteiros ou casados, moços e velhos, tudo servia Mas os meus mandatários não conheciam os escrupulos Só não era alistado quem não tinha com que pagar-lhes Portões cruzados as mulheres vendiam as saias E a honra para salvar filhos e maridos Um exército de apenas 9 mil homens Miseráveis, pedintes e perdidos As fezes da nação E crianças, muitas crianças Jovens fidalgos de 12, 10 e 9 anos Porque muitos dos nobres por cobardia ou preguiça Acharam por bem ficar no reino e enviar os filhos Para a festiva aventura Comprei 3 mil mercenários da Alemanha Outros tantos de castelo e metade desse número de Itália O exército era tão miserável como aparatoso E acampou meses a fio em Lisboa em tendas rica seda Lisboa cantava, ria, dançava Preparando-se para a jornada de África Orgias, embriaguez, rixas, juramentos e desonestidades As mulheres não deixavam as ruas aos bandos Provocantes e ornamentadas Vivelas e topos nos chapéus Colares, luas, gargantilhas e afagadores de ouro Cravejados de diamantes de requem Zafiras do pegre, pérolas do borneu Que nos filhos...